Inclusive, os exercícios, metade dos exercícios, se não me engano os ímpares, tem a solução. Então, como é que vocês devem estudar? Vocês devem sentar, sentar com foco mesmo, estudar por um período não muito longo, no máximo de 50 minutos. Se possível, hoje mesmo, no dia que vocês estudaram essa matéria, sentar e fazer. Eu vou agora resolver muitos exercícios. E vou usar também um dos maiores parceiros que vocês têm na aprendizagem, que é o erro. Vocês vão fazer o exercício, se acertar, tudo bem, se errar, tudo bem, talvez até melhor ainda, porque você vai corrigir e você vai lembrar bem desse exercício que você errou. Então, vocês devem ficar felizes quando vocês erram. O erro é um amigo de vocês e ajuda a aprendizagem de vocês. Mas para errar, vocês têm que tentar fazer muitos exercícios. Ok? Eu vou passar só alguns exemplos agora. Vou passar rápido. Vou até tirar o som e deixar uma música de background que vocês podem ou não deixar tocando. Mas eu queria que vocês fizessem assim. Vocês olhem o exercício, param o vídeo, depois olhem a resposta. Sempre assim. Olhem o exercício, param o vídeo, resolvem e depois olhem a resposta. Eu vou passar aqui em torno de uns 10 exercícios. Mas lembrando que em casa é que vai ser importante que vocês façam muitos exercícios. Ok? Muito mais do que esses aqui que eu estou passando para vocês. Ok? Vamos lá então com alguns exercícios. Pessoal, uma pausa aqui. Eu vou falar aqui sobre recursão. Uma forma de indicar séries é por uma fórmula. Uma fórmula em função de N. Mas em alguns casos, a gente prefere indicar usando o modo recursivo. Que é assim. Você indica o primeiro termo, às vezes o primeiro e o segundo. Ou até o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí você coloca uma fórmula relacionando termos anteriores com o primeiro, ou os primeiros dois, ou os primeiros três termos. E aí você gera todos os outros termos a partir daí. Então olha só. Vamos ver esse exemplo aqui. Você tem essa série aqui, em que o primeiro termo é indicado. O A1 é igual a 1. E aí você faz. O A2 vai ser isso aqui. O AN-1. Ou seja, o A2 vai ser o A2 mais 1, que N é 1. Vai ser igual ao A1, que é o termo anterior, mais 1 sobre 2 elevado ao A1. Então, 1 mais 1,5. Então o A2 seria 3 meios. Ou 1,5. O A3 seria o que, pessoal? Seria o que? Seria o termo anterior, que é 3 meios, mais 1 sobre 2 elevado a 2, mais 1 quarto. O que daria quanto? Botando 4 em evidência aqui, né? 4 sobre 2, 2 vezes 3, 6, né? Mais 1, né? Então daria 7 quartos. O A4 daria quanto? Seria igual ao A3, né? Que é 7 quartos, né? Mais 1 sobre 2 à terceira, né? Mais 1 sexto, né? O que daria? Aqui dá 24, né? 24 sobre 4, 6. 6 vezes 7, 42, né? 24 sobre 6 dá 4, vezes 1, 4, né? Então vai ser igual a 46 sobre 24, né? Vou simplificando, 23 sobre 12, tá? E assim por diante, né? Vou passar então agora uma sequência, né? Em que eu indico o primeiro, ou os dois primeiros termos. E aí, usando recursão, né? Eu peço o que vocês achem os outros. Vamos então a mais alguns exercícios agora com esse estilo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Amém. Amém.